A melhor parte O ciúme ao te ver se arrumar Cruzando o espelho encontro o seu olhar Pra que maquiagem? Tá tarde Onde será que ela vai? Faz de maldade, covarde Deita-se em minula e não sai Mas não deixa eu tocar Faz cara de mal e nem quer começar Viro pro outro lado da cama Achando que perdi o jogo E sinto um calor no pescoço Um toque gostoso Ela querendo me amar Tão doce e cheia de carinhos Nem lembro mais do que passou Não faço questão de entender Se tem que acontecer pro nosso amor Cada dia crescer Pra que maquiagem? Tá tarde Onde será que ela vai? Faz de maldade, covarde Deita-se em minula e não sai Mas não deixa eu tocar Faz cara de mal e nem quer começar Viro pro outro lado da cama Achando que perdi o jogo E sinto um calor no pescoço Um toque gostoso Ela querendo me amar Ela querendo me amar Tão doce e cheia de carinhos Nem lembro mais do que passou Não faço questão de entender Se tem que acontecer pro nosso amor Cada dia crescer Cada dia crescer Crescer Tão doce e cheia de carinhos Achando que perdi o jogo E sinto um calor no pescoço Um toque gostoso Ela querendo me amar Você cheia de carinho Nem lembro mais do que passou Não faço questão de entender Se tem que acontecer pro nosso amor Cada dia crescer Pro nosso amor Crescer Crescer Crescer